O sistema de saúde hoje está atendendo bem, tem condições de estar atendendo toda a comunidade, mas se nós não fizermos nossa parte, vocês não fizerem a de vocês, vai chegar um momento em que o nosso trabalho aqui pode ficar muito difícil. Vai ter tempo para a praia, vai ter tempo para sair com os amigos para ir tomar o chopezinho, a cerveja, para ir no boteco jogar o bocha, agora não é o momento. Mas quando a coisa acontece, a pessoa fica assustada. Ninguém da minha família tem, mas eu tenho, entende? Aí quando vem ao hospital, vem aquele pronto-socorro lotado, todo mundo com falta de ar, não tem leito para todos, a gente tem que puxar a marca, agilizar, nós não vamos desistir. Por nós ela está vencida, entende? Agora vamos trabalhar em parceria com toda a comunidade. Legenda por Sônia Ruberti